E gente, oi nós aqui através. Tô sumido, mas reapareci e reapareci com um barraquinho bom. Tiago, o que que tá acontecendo? Bom, a fazenda está indo para os seus dias finais e aqui fora os nervos cada vez estão mais a flor da pele. Por que que eu tô falando isso? Algumas pessoas contam até piada, né? A Dai tava dizendo que ela era protagonista da fazenda e por isso quando ela saiu, a audiência caiu. Agora, alguém me explica onde ela observou esses números? A fazenda continua com a mesma audiência ou mais audiência de quando ela saiu? Então, o Dai, dá uma segurada nessa sua autoestima porque você tá falando bobagem. Agora, uma outra participante de a fazenda que tá lá dentro, não imagino o que tá acontecendo aqui fora. E eu tô falando da Solange Gomes. Por quê? Porque a Solange tá lá confinada e ela sempre fala da Stephanie, a filha dela. Só que a Stephanie decidiu fazer um desabafo aqui fora e detonar o Vaguinho, que é o pai dela. Pra você que não lembra, no auge da carreira da Solange Gomes, quando ela ainda era garota da banheira do Gugu, ela teve um envolvimento com o Vaguinho, do grupo Os Morenos. Depois o Vaguinho fez a transição da carreira dele pra gospel, é pastor. E aí a história se complicou, porque por inúmeras vezes a Solange Gomes veio a público falando que ele não pagava a pensão da filha. Só que agora é a vez da Stephanie abrir o coração e falar tudo o que ela sente do pai. Tiago, o que ela falou é forte? É forte. Vai ter gente que não vai gostar? Vai ter gente que não vai gostar. Eu vou mostrar pra você o vídeo na íntegra, pra você ver o desabafo inteirinho da Stephanie e as fortes acusações que ela faz pro pai dela, o Vaguinho, que ela diz que não consegue chamar de pai e você vai descobrir assistindo esse vídeo. Mas antes, eu quero te perguntar se você já tá inscrito no canal. Não tá inscrito? É simples, rápido e fácil. Clica aqui embaixo e coloca inscrever-se. É só clicar em se inscrever. Depois você toca o sino, porque assim que chegar novas fofocas aqui, você recebe aí. E ó, quando você deixa o seu joinha, eu fico muito feliz. Então, coloca o seu joinha nesse vídeo, só clicar aqui embaixo. Não paga absolutamente nada. E eu quero a sua opinião também. Os comentários estão liberados. O que você acha desse desabafo da Stephanie? Olha aí. Olá a todos. Eu sou a Stephanie. Eu não queria estar vindo aqui fazer esse vídeo, porém, eu me senti obrigada após uma parte pessoal da minha vida ter sido completamente exposta. Uma parte que eu tentei resolver no privado, mas eu fui ignorada por mensagem. Então, antes de qualquer coisa, eu quero informar que esse vídeo não é pra falar sobre pensão, se é muito, se é pouco. Isso não tem nada a ver. Isso tem a ver com o meu emocional, com o meu relacionamento com o meu pai. Ok? Então, onde eu posso começar? A minha mãe e o meu pai, eles tiveram um relacionamento lá pelos anos 90, final dos anos 90, pra dois anos 90. E eu fui quando eu nasci. E, desde então, meu pai não é presente na minha vida. Não é à toa que ele chegou atrasado no meu nascimento e também permanece chegando atrasado em muitas ocasiões importantes da minha vida, como os meus 15 anos, onde ele ignorou completamente as minhas ligações e mensagens, quando eu só tava tentando marcar a valsa pai e filha com ele. A minha mãe, por muitos anos, ela foi casada, não foi com meu pai. O ex-marido dela teve o papel de pai, porque meu pai, biológico vaguinho, deu a ele esse papel, pois ele ao menos me ligava. Eu lembro muito bem de todas as situações. Eu, ao menos, conseguia chamar o meu pai de pai. Eu não conseguia fazer isso. Era um sentimento estranho. Uma criança de 7, 8 anos era um sentimento estranho chamar um homem que, ao menos, me ligava pra saber se eu tava bem de pai. Não fazia sentido na minha cabeça. E muitas pessoas vão achar que a minha mãe colocou esse sentimento na minha cabeça, mas, pelo contrário, vocês provavelmente não têm noção do que é uma criança de 7, 8 anos falar qual o sentido de eu chamar ali pra minha festa se ele, ao menos, me liga. E a mãe, que tanta gente julga como vilã, fala, filha, ele tá trabalhando, ele te ama muito sim. E eu, desde pequena, com o mesmo pensamento, mãe, ele não me ama, não é possível que ele me ame. E, desde então, eu tenho esse pensamento na minha cabeça. E, cada vez, ele fica mais claro, porque eu tento, eu juro pra vocês, eu tentei de tudo ter contato com o meu pai. Todas as conversas que tem no WhatsApp, sou eu puxando assunto com ele. O meu sonho é meu pai literalmente me mandar uma frase por mensagem, quando, na verdade, eu só recebo ok, entendi e um emoji de coração. Isso não supre nenhum amor. Isso não supre amor de pai. Irmão, por sinal, não supre amor de pai, tá? O vazio permanece. Eu quero a atenção do meu pai. Meus irmãos, eu me dou muito bem com eles, mas o amor do meu pai, infelizmente, eu não tenho. Então, tipo assim, pra todo mundo que tá querendo acabar com a minha mãe, falando, querendo ouvir falar, ah, ela deve ser uma péssima mãe. Ela não é uma péssima mãe. Minha mãe é guerreira pra caraca. Me cria há muito tempo, tá? Minha mãe, por anos, enquanto ela estava casada, o meu padrasto, ele teve esse papel de pai. Foi ele que arcou com todos os custos junto à minha mãe, porque eles tinham empresas juntos, como restaurante, lava-jatos, mecânica. Por anos, a minha mãe e o meu padrasto, meus padrasto, eles cuidaram de mim perfeitamente. E a minha mãe, ela não cobrava pensão ao meu pai, ao meu pai, porque a única coisa que ela queria é que ele fosse presente na minha vida. A única coisa. E nem disso ele foi capaz. Então, acontece que falar que ele cumpre os papéis de pai dele é mentira. Ele não cumpre. Pagar a pensão é um dever de todo pai, independente da idade do filho. Enquanto ele permanece estudando, o pai tem que pagar a pensão. E por sinal, todas as vezes que eu tentei conversar com meu pai sobre isso, ou saiu na mídia sobre eu falar que meu pai não era presente, ele me chamou um dia. Eu nunca senti tanta alegria. Tipo, meu Deus, ele vai querer conversar, finalmente. Ele vai poder me ouvir. E não foi isso. Eu só recebi uma foto de que minha sublinha tinha nascido. Graças a Deus. Aleluia. Porém, não era isso que eu esperava. Não era. Eu esperava, tipo, filha, vamos sentar e vamos conversar. Porque eu já tentei fazer isso com ele no passado e não deu certo. Eu fui ignorada. De novo. Igual eu fui ontem, de madrugada, também ignorada. Tentando conversar com ele no privado toda a situação. As pessoas simplesmente acham que, por eu ter ficado quieta por muito tempo, eu vou ficar quieta agora. Eu não vou ficar quieta agora. Eu tenho a cabeça muito bem formada sobre tudo. A única coisa que eu queria é que meu pai fosse um pouco mais presente na minha vida. A única coisa que eu queria é que ele um dia me ligasse e falasse filho, eu preciso de alguma coisa, tá tudo bem. Mas não, ele não faz isso. Todas as vezes que tem conversa minha com ele no WhatsApp, fui eu puxando assunto com ele. A coisa mais ridícula. Falou, olha pai, essa meia que eu comprei e ele só falando um joinha. Tipo, é isso. Ele não cumpre o papel dele de pai. Não cumpre. Ele não conversa. Ele mora no final da minha rua e eu nem fui chamada pra tomar um café com ele. Quando eu falo que ele mora no final da minha rua, é no final da minha rua. A minha casa, uma praça, a casa dele. Simples assim. Simples. Não tem. Gente, eu juro pra vocês, eu fico olhando tudo e eu só me pergunto por que as pessoas estão fazendo isso. Pai, caso você não saiba, a mulher que vocês tanto adoram julgar, ela tá me criando muito bem, tá bom? Daqui a pouco eu tô me formando, sendo uma futura biomédica esteta. Eu tô aprendendo línguas, eu faço cursos que a minha mãe batalhou e paga pra eu aprender, tá? Pra eu aprender a falar várias línguas. Mas, obviamente, eu ainda não tive chance de treinar, né, por uma viagem, porque foi você que fez essa viagem, não fui eu. E, por sinal, como é que você fez uma viagem pro exterior com a minha pensão atrasada? Muito atrasada, anos atrasada? Não faz sentido, sabe? Então, é... Todos os prints os advogados têm. Todas as conversas os advogados têm. Mostrando muito bem que ele não é presente na minha vida, que ele é ausente. Meus irmãos, eles não suprem o vazio que meu pai faz na minha vida. Eu já tentei conversar isso com ele no passado, menos... Eu acho que quando eu tinha 16, 17 anos, eu tentei conversar isso com ele, chamar ele pra um passeio. Pai, vamos sair só nós dois juntos pra tomar um sorvete. Eu fui ignorada. Ah, eu também não posso esquecer de todas as vezes que eu me senti completamente rejeitada pela família dele, pelos olhares que eu recebia desde pequena. Uma criança pequena eu já percebia muitos olhares que eu recebia, tá bom? Eu me senti completamente rejeitada e humilhada, muitas vezes. Esse sentimento que eu tô sentindo agora é de dor, pura dor, porque eu realmente achei que eu poderia ter mais chance de conversar com meu pai de forma decente. Eu não tive, eu não consigo, eu sou ignorada. Então, eu só quero que vocês, por favor, entendam. A minha mãe é uma mãe maravilhosa. Ela não se faz de vítima. Essa é a nossa verdade. A minha mãe não conta mentira. A minha mãe é uma pessoa completamente verdadeira nas falas dela. Então, é apenas isso que eu queria falar, porque as pessoas estão querendo contar a verdade e achando que eu vou ficar quieta. Verdade, né? A verdade deles. Eu não vou mais ficar quieta. Eu tô cansada, eu tô exausta de toda essa situação. Eu tô lidando com isso há 21 anos. Há 21 anos lidando com um pai ausente e todo mundo colocando como se ele fosse super presente na minha vida. Ele não é. Ele não é. Eu só vejo ele uma vez e, tipo, pronto. As pessoas acham que por uma foto que existe, meu Deus, eles são super colados. Não, não é assim que a banda toca. Não é. Uma vez só em datas comemorativas, dia dos pais, porque os filhos têm que estar tudo junto, né? Então, é isso. Eu tô exausta de as pessoas botarem a minha mãe como errada, como vilã, como mentirosa, quando a história não é nem metade disso, tá? Minha mãe é guerreira pra caraca. Eu tô aprendendo muito com ela. Eu tô... Ela tá me criando muito bem, tá, pai? Mesmo que você ignore as minhas mensagens e saiba que a mulher que vocês adoram falar mal tá me criando bem pra caraca, tá bom? Tá me dando os meus estudos, tá batalhando pra me botar em curso, pra aprender várias línguas, pro meu futuro ser brilhante e vocês aí falando mal dela. Como se ela estivesse me afastando de você quando, na verdade, foram... Foi ela que secou as minhas lágrimas, quando eu estava chorando de madrugada por anos, falando meu pai não me ama e ela falou, mãe, ama sim, filha. Ele só tá ocupado com o trabalho. Não, filha, ele só tá ocupado com o trabalho. Como que meu pai tá sempre ocupado com o trabalho? O dedo dele, por acaso, vai cair se ele me ligar e perguntar se eu tô bem? Não vai. Simplesmente não vai. É mais fácil falar, tipo, não quero ser presente. É simplesmente muito mais fácil falar. É cansativo isso tudo, isso dói, isso dói, independente da sua idade, qualquer pessoa que não tem o pai presente, dói. Fica fica cravado no nosso coração, na nossa mente. Simples assim. Então, por favor, parem de querer me falar mal da minha mãe como se ela fosse a vilã. Ela não é a vilã. Ela não é. O que vocês querem? Quer não. Eu só tô cansada, só isso. Eu venho aqui fazer esse desabafo completo sobre a minha mãe, porque foi ela que por anos falou, filha, não, ele te ama sim. Foi ela que por anos falou, não, filha, responde ele sim, enquanto eu tava completamente magoada com o meu pai. Foi ela que por anos falou, filha, não vai sim no evento dele que ele te chamou comigo querendo chorar, falando, eu não me sinto bem. Mãe, eu não me sinto bem, eu não consigo, eu quero ficar perto do meu pai, porém toda vez eu me sinto completamente rejeitada. Como? Isso, gente, eu sou apenas um desabafo isso tudo. Muito sério. Eu me segurei muito pra não vir falar desse vídeo. Muito. Porque eu queria realmente consertar tudo no privado, mas as pessoas me ignoram. Parece que elas só dão ouvidos quando a gente vem a público. Principalmente minha família. Eu já tô preparada. Mas eu tô preparada. Então, pode vir. Pode vir falando as suas verdades, porque eu também tenho provas, por sinal, muito concretas, que ele não é presente na minha vida, que a minha pensão é atrasada, que eu ao menos recebo uma ligação dele. Então pode vir, eu tô preparada, tá bom? Era só isso mesmo.